Hey Gris, drop it to love Trapassando essa fronteira eu olho pra ninguém Todo mundo acha que eu sou chavista A minha bag tá lotada de drogas pra gang Chama a tribandida que eu quero Bora pra outra semifinal Deidado é o primeiro finalista, mano Cês tão percebendo que, mano, tá ficando só os brabo mesmo, tio Qualquer um que ganhasse assim, ó, já tava bom, mano Porque a segunda fase só teve cara monstro Avelar versus Vitor Cadê o Avelar, cadê o Vitor? Tô aqui, pai Avelar tá aqui Aê, cara ou coroa, Avelar? É, coroa Deu cara Deu cara, então É o Vitor que escolhe Ele começa, ele começa Avelar versus Vitor Ceará versus Pernambuco Avelar do Ceará começa É a semifinal, galera Eu quero ver, eu quero ver Avelar do Ceará Avelar do Ceará Avelar do Ceará Aqui se destaca Ei, você é inútil Eu vou te matar com golpe Você vai morrer igual o Napa Pode ser até a Napa Isso que você não entende na parada Vitor chega agora te matando Porque acho que desse cara sobrou a Nata Isso que, acho que você não entende Por isso o Vitor chega agora e adianta Na real, pode ser os amusávito te chuta Você para lá na Zâmbia Falou de Nata Você sabe que agora eu vou além E não sou Bonata Sou boa, rima boa Coisa que você não tem Hel, sabe o que eu faço agora Meu mano, eu mando na Assembleia Responde o que eu ataquei Vê se mandou a rima boa pra plateia Tá É isso, o que você não entende Saber que agora, mano Saber que você é um canalha Na real só sobrou a rima boa Porque é assunto, gasto na batalha Por isso, rima do Ceará, moleque Vitor chega agora já te encaixando no trap Ah, encaixando no trap Você sabe que agora você é prepotente Encaixando no trap nada Eu que tô encaixando ideia na sua mente É gasto na batalha, meu mano Você sabe que o verso se expande Claro que eu gasto na batalha Porque isso é batalha de sangue Tá, pode ser até na mente Saber que agora você é um sequela Eu, você encaixa ideia na minha mente Eu encaixo ideia na da plateia Pô, isso eu acho que você não entendeu Então você tá ligado Mostra o que é improvisação Porque você pede na rima Porque eu mostro que você é um pusão Encaixa na da plateia Você sabe, meu mano, que você não é forte Como que você encaixa na plateia Se 100% do seu verso é tudo suporte Pode crer, você sabe que o verso é profundo Pra encaixar na mente da plateia Você tem que colocar um pouco de conteúdo Pode ser Até o suporte Sabe que agora eu já vou improvisando Na real é tipo jogo Porque fala de suporte Porque pra batalha acho que não tá dando Isso que você não entendeu Então você tá ligado Que o Victor já adianta É que você é muito fraco Porque rima boa desse cara Putz, o Victor tanca Foi Tamo junto, mano Vamos lá Vamos lá Avelar atacou Victor respondeu É isso, meus amigos Avelar atacou Victor respondeu 1x0 Avelar Terminou, começa Vamos que vamos Avelar atacou Só o canal de DJ Satisfação, Avelar Satisfação, Batalha Aldeia Tamo junto Ah Ah Ei Porque o beat vira Então você sabe que olha como mostro que esse cara rimando é um sequela Pode ser até o Avelar Tirar o R do final Victor afunda Sua cara vela Trouxa Isso que você não tá entendendo Ah, tá pera Oh, oh, oh É cara vela Você sabe que você entra em contradições Mas você é fraco, não é uma ganha É pescador de ilusões Então pega Você sabe que esse que é o free O beat vira E tá na hora de você virar MC Pode ser até o pescador Por isso sabe que olha como eu te mato no ataque É que o Victor chega e já é inteligente O cérebro é bom Você é um cabeça de bagre Isso que você não consegue entender Por isso sabe que ri Mano, o Victor chega e causa zona É que eu acho que você é fraco Na real, você é pequeno Victor, Rio, Amazonas Ó Já que o assunto é cabeça de bagre Meu mano, é sem caô Já que o assunto é pesca Se o Victor ganhar de mim É história de pescador Ei Cê sabe que agora o freestyle entra em coma E quando cê pega no mic no rap Cê não é com a Silna Ah 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 Ei Isso que você não entende Porque ri, mano Sabe que é de improvisação É que o Victor chega sempre avançado Na minha rima Cê não vai me pescar Que eu tô no flow de tubarão Acho que você não tá entende Ó Tá no flow de tubarão Essa é improvisação Mas hoje cê se fudeu Eu te mato com o meu arpão Te mato com o meu arpão Porque esse que é o feixe Cê se fudeu que hoje O mar não tá pra peixe Pode ser até o mar não tá pra peixe Por isso saber que na batalha hoje Eu vou te matar É que você, bicho Caiu contra o Victor Isso não é o mar que tá pra peixe Acho que eu sou a maré de azar Ó Vai matar o Avelar Cê sabe que esse que é o free Vai matar o Avelar Só se for matar de ri Cê sabe, meu mano Que o verso se expande Mas eu sou tubarão, meu mano Dez vezes mais forte Dez vezes mais gigante Foi que foi Victor Atacou Avelar Respondeu Vai que vai Sorta Nós Quem ganhou o segundo round Caraca, cara Rima muito, Bob Na moral Fica botando os caras bons Pra ser sorteado aí, ó É, mano Vai achando, fi Vai achando que tá pá Vai achando que tá pá no bagulho Ô, Bob E a partir da semana que vem Vai aumentar mais ainda o nível É, fi O nível cada vez mais Vai ficar alto aqui Na BDA digital Tá ligado E o bagulho vai ficar doido Quero só ver, mano Quero só ver Caralho, tô tão nervoso Acho que eu tomei uns 4, 5 litros de água Desde o começo, velho Tô nem zoando Ih, velho Cê é louco Hidratra 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 Foda-se Hidratra É, brague Hidratra Cabeça de brague Brague É da hora, é da hora Ih, deu terceiro, galera Victor levou pro terceiro Cara o coroa, Victor É, cara o cara, velho Deu cara Ele começa Beleza Avelar começa Victor responde Bora que bora Família Eu quero ver Eu quero ver Sangue A Harry's only Harry's eyes Harry's eyes Harry's eyes No drop, hein Vamos lá Vamos puxar Vamos puxar, hein Mike decorou pro Thiago Pro Thiago Decorou pro Thiago Mike decorou pro Thiago Pro Thiago Decorou pro Thiago Ei Já que o assunto era água em pesca Cê sabe, mano, que a verdade dói Só que hoje eu sou o deus da vitania Pode até me chamar de anemói Sabe que eu chego agora, meu mano Mandando o papo que agora é reto Eu sou o deus da metalúrgica Você pode me chamar até de Hefeste Tá, tudo bem Pode ser o anemói Por isso o Thiago Tu com ideologia Você é o anemói Batalha contra o Victor Ficou com anemia Isso que você pode até não entender Sabe que agora digo Sabe que eu já digo Que você é um sequela na real Eu sou marketing junto pra outro planeta Eu sou o deus da guerra Não é anemia Cê sabe que a rima é obra-prima Cê sabe que você tá doente Você tem insuficiência na sua rima Pode crer Cê sabe que você não consegue interter O Fistalibão, meu mano Cê sabe que o Avela já tem pra envolver Tá Só que o Covid-19 Causa problema de insuficiência renal Só que você batalhando Acho que tem insuficiência rimal Isso que você não entendeu Sabe que rimando você não vai pro céu Saiu com o olho roxo Não é rimal Você ficou com o olho roxo E falaram é rimel Ó É Covid-19 Cê sabe, meu mano Que esse é o proceder Já que você quer ganhar Atenta aí E Covid-19 pessoas Para votar em você Mais um verso Mais um verso Mais um verso, Avelar Ó É Covid-19 Cê sabe que o verso se expande Mas você tem um vírus Excesso de rima bocha No teu sangue Só é Isso que você não entende Por isso agora Que o meu vestido é mais bonito Na real não é Coronavírus O Vitor rimando É Coronavírus Isso que cê não entende Sabe que agora Acho que você que é um moleque Victor já chega no trocadilho Sempre pesado Fazendo rap Ó É Coronavírus Cê sabe que eu mando no fórum Mas Avelar Cê sabe que é evoluído Me chama de Victorious É Sabe o que eu faço agora Meu mano Cê é freguês Cê fala de Vitor Mas você é aposentado Igualzinho Vitor Valdez Pode ser Até o Vitor Valdez Sabe que olha como Que eu te mato O irmão do Cê é freguês É o Vitor Valdez Eu sou o Vitor E você que passou Da validez Pô É isso que esse cara Que agora não entende Sabe que já Encaixou nesse beat É você que passou Da validez Porque o Vitor rimando Acho que já tá no pique Foi que foi É isso que eu tô falando, galera É disso que eu tô falando Eu vou resumir essa batalha Primeiro round, groselha Segundo round, groselha Terceiro round, teve rima Pelo menos, né? O round tem que ter rima Mano, é sério, mano A altura do campeonato aqui, ó Onze horas da noite Você ouve dois rounds de groselha Ficou assim, mano Quem ganhou, tá ligado? What the fuck Vocês tem que, mano Prestar bastante atenção nessas rimas Porque vocês Vai navegando em vários assuntos E depois não chega em lugar nenhum, velho Então é uma É isso É uma dica que, pô, mano Presta atenção Mas esse round foi brabo Esse último round aí Foi da hora Tamo junto, mano Satisfação Na moral Ô, Bob, deixa eu falar um negócio, velho Tava lá ontem assim, tá ligado? Aí eu esqueci da BDA digital Aí chega 8h52 Eu falava Ah, vou me inscrever nesse negócio aí Aí eu olho Tô lá no Macau Lá streamando pro moleque Tava mó distraidão Chega lá Victor sorteado Puta que pariu Imagina alguém gritando Onze horas da noite quase Imagina, pô Da hora, velho Felicidade E ó De virada Victor 2x1 Satisfação, velho Tamo junto, mano Satisfação Pula final, caralho Satisfação Avelar Parabéns, velho Tamo junto Máximo respeito Você é louco É o seguinte, mano Um sonho realizado Isso que eu falei pra vocês Levem tipo de aprendizado mesmo Tá ligado? Porque é o seguinte É o que eu tô falando pra todo mundo Nesses últimos tempos O freestyle do Nordeste Hoje Ele é o mais completo Tá ligado, mano E pra ele ser completo Vocês não precisam saber De todos os assuntos Igual vocês falam, falam, falam Vários assuntos Mas não tem uma conclusão Direta daquilo que vocês estão falando Então, mano É só isso, irmão Porque vocês estão Muito bons, tá ligado Num nível muito brabo E vocês vão ganhar Batalha pra caralho Ainda na vida, tá ligado, mano Parabéns, Avelar Gostei pra caralho Tamo junto, mano Tamo junto, velho E Victor Te vejo na próxima Vamos lá Tchau